Uma folha de papel em branco. O espaço era assim. Por anos, imóvel, estático. Completamente estável. Nada a ser criado. Nada a ser destruído. Belo ou feio, o que importa? Estava ali, há bilhões de anos. Intacto. Finalidade? Por que tudo precisa ter uma finalidade? Simplesmente estava ali, sem início ou fim. Mas, espere. O que é aquilo se movimentando como uma onda? Parece estar aumentando de volume e se movendo. Parece ter vida. Acho que a partir de agora, o universo não seria mais o mesmo. Espaço. A fronteira final. Como diria o capitão Kika em suas jornadas pelas estrelas? Seria mesmo? Não creio. Só sei que do nada eu comecei a perceber a minha existência. Quando eu comecei a pensar, então eu existia. E notei que tudo ao meu redor era uma espécie de luz. Luz da mesma maneira que os seres criados por vocês a percebem. Se refere aos sintéticos que criamos. E se tudo era luz? Sim. Eu também era feito de luz. E todo o universo era preenchido integralmente dela. Não havia formas sólidas à deriva no espaço. Só luz. E eu podia sentir, perceber isso. Qualquer movimento nas partículas de luz refletia em mim também como uma onda. Parecia que eu adquiria novas partículas ao meu ser e isso me fazia mais questionador. Assim como vocês eram quando foram criados. Se refere a nós, os Atlantes. Cada partícula que me compunha parecia me permitir pensar, questionar. E isso me levava a algumas questões como O que era eu? Por que eu estava ali? Qual a minha finalidade neste imenso universo? O que ou quem me criou? Foi por acaso? Até a conclusão dessa história eu ainda não havia obtido nenhuma resposta. O local onde eu estava era algo imenso. Não havia como identificar onde começava e onde terminava essa imensidão de luz. Eu fazia parte disso tudo e parecia que não havia nada além de mim em todo esse universo. É difícil para mim aceitar algo contínuo, sem início e sem fim, mas o universo é assim. Nem sei como esse universo surgiu, Mas poderia dizer que foi composto somente por essas partículas que geravam em torno de si mesmas. Mas, e você? O que diria? Iria me indagar de onde teria surgido a primeira partícula? E eu não saberia responder. Ou então, eu poderia dizer que existe um ponto no universo onde essas partículas são geradas. Mas aí você diria, Mas como surgiu esse ponto? Eu ficaria sem respostas. A única coisa que percebi até agora é que este universo é um sistema único, sem intercâmbio com mais nenhum outro sistema. E dentro dele, nada se cria ou se perde. Questionava o que seria essa luz. Para mim era um conjunto de partículas, e todas da mesma forma, infinitesimalmente pequena. Sim, muito pequena. Mesmo. Pareciam girar a uma altíssima velocidade em torno delas mesmas. Comecei a notar que em determinados pontos não sentia mais luz, como se toda essa claridade estivesse diminuindo, se separando cada vez mais, como criando vazios pelo espaço. Não me ocorreu a menor ideia do que causou isso. Talvez causado pelo movimento das microscópicas partículas independentes, como se estivessem se chocando umas com as outras. Não sabia nem por que eu aparecia ali. Como poderia saber o porquê disso? Resolvi então vasculhar cada quadrante, cada pedaço de toda essa área. E depois de uma longa jornada, notei que ganhava velocidade a cada momento. E quanto mais desejava chegar mais rápido, me deslocava muito mais rápido. Mas como podia ser possível aumentar meu movimento? Na realidade, eu me deslocava trocando de partícula por partícula. E percebi que podia fazer de uma maneira bem rápida. Então pensei em testar o máximo possível de rapidez que eu podia alcançar. De repente, algo inesperado aconteceu. Uma luminosidade bem maior começou a se formar na minha frente, como um portal se abrindo e me sugando para dentro. E, pasmem, era um outro universo idêntico onde estava. Mas parecia estar íntegro, completamente preenchido de luz. Bem semelhante ao universo onde nasci. Tentei acelerar novamente para viajar mais rápido e pronto. Outro portal se abria e fui sugado outra vez. E novamente, um outro universo idêntico, sem nenhuma alteração. Só luz como o anterior. Tentei de novo acelerar mais rápido do que antes e se abriu novamente um portal. Só que desta vez, me trouxe de volta ao primeiro. Eu estava enganado. Não havia um único universo, mas três. Porém, em dimensões distintas. Talvez em forma circular. E aquela velocidade que apliquei parecia ser a máxima possível. Desde que eu estive fora, novos grupos homogêneos gigantéticos haviam se destacado e havia se deslocado para mais distante um dos outros. Alguns grupos de partículas pareciam estar mais lentos em sua rotação e se movimentavam independente do movimento principal que deu origem a essa revolução astral. Massas gigantescas de sólidos se espalhavam e alguns se chocavam se dividindo ou mudando a direção. Todas essas mudanças teriam ocorrido devido à alteração de velocidade das partículas. Concluí. A partícula original parecia girar uma velocidade que criava um espaço entre elas, como se fosse um vácuo ao seu redor. As que perderam pouca velocidade começavam a se aproximar mais entre as mesmas que também tiveram reduzidas as suas velocidades. Outras perderam mais e formaram outros grupos semelhantes entre si e assim sucessivamente. Antes que chegaram a velocidade quase zero, começaram a mudar de forma, deixando de ser esférico e se comportar como se fosse um fuso, de modo a se aproximarem entre si a ponto de quase se unirem. A partir daí, algumas se uniam pelos fusos, mas perdiam quase que por completo a sua velocidade. Dependendo da velocidade de conexão, vários elementos surgiam e cada pedaço mínimo de elemento, creio que se referia ao seu átomo, se unia a outro, através de partículas que não se uniram e que ainda tinham mais velocidade. E assim, vários compostos se formaram em diversos estados, sólidos, líquidos e gasosos. Os gasosos se apresentavam a cada pedaço mínimo, livre, girando em torno dele mesmo, totalmente independentes. As partículas que perderam velocidade, mas continuavam independentes, acompanhavam um certo ritmo de movimento. Essa cadência que levava todos os corpos a se movimentar no espaço. Acho que se refere à inércia. Essa mesma concatenação de movimentos tendia a forçar outros corpos a se unirem formando grupos únicos, bem sólidos. Penso que seja a força da gravidade. Dessa maneira, certos gases passavam ao estado líquido, ao ter seus pedaços mínimos aproximados por partículas livres com menor velocidade. Isso permitia ao pedaço mínimo continuar com o movimento, mas em menor velocidade. Os sólidos já não teriam mais velocidade, apesar de haver alguns que possuíam flexibilidade, e por isso permitiam um pouco de movimento de partículas ciclindo por dentro deles. Inclusive, essas partículas conseguem atravessar tudo, seja sólido ou líquido que tenha se formado. Tudo isso parecia tão claro para mim, mas não sabia como podia confirmar essa minha teoria, e ficaria só na teoria, até o momento em que passei a ter companhia. Assim, vi se formarem muitas formas no espaço, graças às alterações ocorridas a essas partículas que inclusive me geraram. Tchau. 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 Tchau.